Hoje é dia de conhecer a nova cobra carnívoras secreta. Fala galera, aqui é o Avot e estamos de volta com mais um vídeo de Insatia, o jogo das cobras carnívoras. E vamos de novo no mundo aberto, porque hoje é dia de desbloquear a nova cobra carnívoras secreta. Mano, que tem um poder que acaba com tudo. Bora desbloquear ela. Bora lá então, a única forma de desbloquear a cobra carnívoras secreta é crescer um pouquinho, depois morrer, gerar um filho, morrer e voltar. Daí você precisa de sorte, cara, pra conseguir desbloquear ela. Então vamos jogar um pouquinho, vamos comendo os bigatões, vamos comendo outras cobras gigantescas. Vamos crescer um pouco, bora chegar no tamanho máximo que é 60. Ih rapaz, se eu bobear um pouco eu morro. Nossa, já perdi metade da cauda. Bora devorando tudo. Calma, virou e eliminou. Bora chegar no tamanho máximo, morrer e tentar. Rapaz do céu, mas daí vai ficar difícil, hein mano? Que isso, cara? Ah não, vou pegar o laser. Você tá louco? Aquela cobra zoou comigo, velho. Ó galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra apoiar a série. Cobra, você se lascou porque você mexeu com o abute e o abute não é novato nesse jogo. Ih rapaz, ih! Ih rapaz, eu preciso crescer senão eu tô lascado. Caraca, que o mundo tá ficando cada vez mais difícil, hein? Vou esperar desbloquear ali e pegar antes dela chegar e soltar o raio e acabar com ela. Boa demais. Mano, mexeu com o abute, foi cortada no meio, foi torrada. Cara, será que já dá? Vou gerar um filho. Daí o macete é você gerar o filhinho, deixar o filhinho ser eliminado, nascer de novo. E eu acho que umas duas vezes até desbloquear a super cobra carnívora rara, velho. Secreta, porque é a coisa mais difícil do mundo desbloquear ela. Agora vem aqui, ó, ó. Bem pequenininho e deixa o ser comido. Me elimine. Vamos ver se ela vai vir agora. Não, ó, agora vem a preta. Só que agora eu preciso ser eliminado novamente, cara. Aí, boa. Agora vem. Agora vem, não vem ainda. Ó, é difícil, velho. De novo, me elimine. Será que é porque eu não consegui chegar no tamanho máximo? Ó, quase. Aí. Boa, agora vai. Agora vai desbloqueada. Galera, conheçam a cobra secreta. Mano, é muito difícil desbloquear ela. E olha o poder dela. Olha isso, cara. Ela joga uma super gosma que tudo que a gosma rela congela, mano. Ó. E fica mais fácil de devorar. Vou tentar... Calma, deixa eu pegar aqui. Ó. Ó, jogou, congelou. Deixa eu crescer um pouco, porque eu quero enfrentar a cobra vermelha, que é a mais perigosa de todas. Ó. Ela não dá mais aquele pulo. Ela joga a gosma que congela tudo, velho. A super gosma verde que onde pega, congela, mano. Congela os insetos, congela as minhocas. Ó. Mano. Então, pra desbloquear ela, o que que eu fiz? Eu comecei com a cobra vermelha. Joguei um pouquinho com ela. Consegui bastante ponto. Não precisou chegar no máximo. Fui lá, botei o ovo, porque cobras botam o ovo. Nasceu o filhinho. Eu preciso que o filhinho morra. Ih, rapaz. Nossa, ele tá com o laser. Meu Deus. Eu não acredito. Ela tá com o laser. Taca, 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 taca. Ele morre. E pega o laser. Boa demais. Caraca, cobra especial com o laser, mano. Vou tacar na preta. Caraca. Aí, boa. Ó, mano, esse laser é perigoso. Daí vai nascer uma cobra preta, depois que o filhinho ser eliminado. Daí você perde com a cobra preta. Ai, cuidado. Ó, congela a cabeça. Nossa, que legal, velho. Daí depois vai nascer uma cobra vermelha. Você é eliminado novamente. E daí nasce a super cobra secreta. Mano, essa cobra roxa e verde. Caraca, que legal, velho. Mano, depois de anos jogando esse jogo, que eu fui descobrir esse negócio. E eu quero testar o negócio, porque eu acho que se eu segurar o poder e soltar com força, ele acaba com a cobra. Calma, não quero pegar agora esse daqui, não. Ó, segurou. E, ó, segurou. E deu. Mano, ele corta... Calma. Tem hora que não dá tempo de testar. Ah, não veio outra. Calma. Nossa, lascou. Ó, segurou e deu. Segurou e deu. Ó, ó, essa não foi paralisada, hein. Caraca, velho. Que massa. Ó, segurou e deu. Cara, e o mais legal é que o poder é infinito. Vou jogar na pequenininha. Cara, a super gosma verde atravessa e elimina. Segurou e soltou. Eliminado. Agora, deixa eu vir pra cá porque eu quero soltar o nosso cheat. Que seria o nosso segredo pra mudar a cor do sangue das minhocas, cara. Eu venho aqui e escrevo Jingle Bells. E agora, todo o sangue das cobras, dos insetos, fica branco, velho. Caraca, que legal, né. Ó, segurou e deu. Caraca, essa tá grande, hein. Deixa eu dar bem na cabeça dela, ó. Segurou e deu. Ih, errei. Caraca, se a cobra tá muito grande, às vezes ela não morre, cara. Às vezes ela continua andando, mas ela enfraquece e é eliminada. Ó, pegou aqui. Tô pensando em botar um ovo pra ver se o filhotinho vai nascer, vai nascer secreto ou ele vai nascer de outra cor. Cara, eu acho que que eu vou fazer isso. Deixa eu só eliminar essa cobra preta aqui, ó. E deu na cabeça. Eliminada. Agora eu vou ali no canto pra botar um ovo e deixar o ovo seguro e vou tentar voltar como uma cobra especial. Aperta pra baixo e segura e botei o ovo. Deixa eu ver se o ovo tá pra cá. Eu comi meu ovo, mano. Burro! Eu comi meu ovo! Ou não? Não sei. Eu comi alguma coisa e tomara que não era meu ovo. Caraca! Virou! Olha o tamanzinho! Nasci com uma cobra... Ai! Não, 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 não! Caraca, minha mãe. Mano, a minha mãe é gigantesca e eu acho que eu arrumei o problema. E aí, minhoquinha? Caraca, mãe. E parece que ela é diferente da outra. Caraca, se ela for diferente, vai ser muito massa. Eu vou ter descobrido a outra cobra secreta. Acertou! Será que dá pra comer? Só o grilo dá pra comer. A minha mãe vai me dar um trabalho. Se ela vir... Caraca, velho. Essa outra cobra secreta é mais massa ainda. Ó. Acertou! Ai! Comeu! Comeu, boa demais. Ah, não acredito, velho. Tem duas? Parece que tinha duas e uma eliminou a outra. Eu tô muito lascado, velho. Muito lascado. Nossa! Ó. Eu preciso crescer. É diferente. Realmente, ela é diferente, mano. Neste vídeo, consegui desbloquear duas cobras secretas. Então, galera, se você assistiu o vídeo até aqui... Eu vou ter que eliminar minha mãe, mano. Calma. Elimina! É o único jeito de eliminar essa cobra. Sabe como eu matei ela? Matei nada. Caraca, mas diminui ela, então ela ficou menos agressiva. Se você assistiu o vídeo até aqui e viu o Abut desbloquear a cobra secreta carnívora, deixa o like, se inscreve no canal e comente aqui vários comentários. Cobra secreta. Cobra secreta é a nossa palavra secreta. E também não se esqueça e deixe... Eu morri! Não! Caraca, que vida curta, mano! Ah, não. Eu vou voltar com ela. Calma. Eu quero voltar. Eu quero voltar com a cobra secreta. Ah, eu não acredito, cara. Ela foi eliminada muito fácil. Cobra secreta, cobra secreta, cobra secreta! Não! De novo, preta! Ah, não. Eu vou comer o ovo ali, ó. Caraca, tá nascendo um monte de cobra secreta. Vou comer o ovo. Cara, talvez agora comendo esse ovo eu nasça com uma cobra secreta, mano. Cobra secreta, cobra secreta! Não! Seis horas e meia depois. Agora foi. Caraca, eu tenho que nascer e sair correndo, mano. Oi! Eliminei! Caramba! Ih, já me cortaram ali, hein? Velho! Caramba, é muito difícil desbloquear. Ah, não. Nasceu... Ai, nasceu outra cobra secreta! Nasceu no West Day. É uma que já tinha, né? Cara, as cobras secretas podiam ser amigas, né? Deu na cabeça! Boa! E eu quero botar um ovo. Porque eu quero girar... Ai, morri! Morri! Não vai dar certo. Caraca! Galera, é o seguinte... Mano, a vida da cobra secreta é muito difícil. Consegui virar ela três vezes. Na primeira vez, eu consegui gerar um filho. E eu vi que o filho era diferente, cara. Era outra cobra. Só que tinha o mesmo poder, ó. Eu acho que era igual essa daqui, ó. Eu acho que o poder é o mesmo. Ela só fica um pouquinho diferente. Daí, infelizmente, nós morremos rapidinho antes de ficar adulto e gerar outro filho. Mas no próximo vídeo de Insatia, eu vou gerar a cobra secreta e vou tentar gerar mais uns três filhos pra ver até onde ela chega, que cor que ela vira. Vai ser muito massa. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau!